Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Link Pinheiro e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos trazendo aqui mais um episódio da nossa série de Ark Survival Evolved. Aqui em Vanilão, em The Island. E a missão de hoje, rapaziada, vai ser nos preparar pra gente poder fazer a missão pra subir level. E pra isso, nós vamos atrás de algumas coisas que podem aumentar o nosso ganho de XP. Vamos lá com a gente? Bora. Vamos, vamos que vamos. Olá, aves. A gente tá com... Apresentar aqui, nós estamos duas com umas agenta-avezinhas aqui. Bem boladinha, por sinal. E é o seguinte, essas aves, agenta-aves aqui, a gente upou dano nela pra facilitar nossas missões. Então essas aqui não são de peso. A agenta-aves, ela é bem... Ela é assim, pode ser usada pra várias coisas e nesse caso aqui vai ser pra dano mesmo. Como a gente não tem rex, não tem giga, não tem... Tem rex, né? Mas a gente não fez os bridge dele, então a gente não quer arriscar. Vamos lá, primeira missão, a gente vai lá no frio, pegar uns chifre de rinoceronte. Isso mesmo, rapaziada. Depois vocês vão ver pra que que vai servir. Olha, aquele ali, ó. Aquele carro ainda tá ali, uma hora a gente vai fazer um trabalhinho com ele, mais pra frente. Vamos usar guarde. A gente... Não sei se vocês repararam aí, agora a gente tá meio que pintado aí, ó. Bem top, as armaduras tudo arrumadinha. Padrão... Padrão... Padrão contrário, na verdade, né? Que a gente sempre faz isso. Padrão sangu... A armadura aqui é padrão sanguinária. Eu e o Aves, a gente sempre usa as armaduras preta e vermelha. E... E a gente sempre faz meio que uma inversão das pinturas, né? Então assim, a minha parte que é preta dele é vermelha, a parte que é preta minha dele é vermelha. E até quando a gente fazia os cofres nas bases, geralmente quando fazia o cofres pra cada um, eu pintava o meu de preto e eu pintava o dele de vermelho. E a gente usava desse jeito. Mas a nossa base ali tá pequena ainda, a gente não fez nem separação de cofres, tá só pra recurso mesmo, então... Nem fizemos isso. E eu também não queria estender tanto a série, né? Porque se a gente for fazer uma base, separar tudinho, ia acabar ficando bem extensa. Ó, tem um rex ali embaixo. Não consegui ver o level dele, peraí. Muito longe. Vinte e cinco. Ei, que maravilha, né? Que novidade, né? Que novidade. E a gente tava paradinho, né? Quarenta. Vamos lá, tamo chegando no frio aqui já. Batei o drop caído lá, ó. Com um círculo lá. Qual drop? Eu perdi alguma cela, esse eu voltei. Ah, tá, então... Deve ter alguma cela, ou cela, ou alguma coisa de armadura aí. Vamos dar uma olhada. Tem um carro aqui perto, mas eu acho que ele não vai ver a gente, não. Ou alguma arma também, viu? É, quando tem esse ciclo aqui... É, quando tem esse ciclo aqui, geralmente... Opa, acabou de cair isso aqui. É uma cela de doidicro, bacana. Boa, boa. Era melhor se fosse BP, mas isso aqui já serve. Até porque a gente tá usando um só, então... Ali, o rinoceronte ali já brigando. E eu não vou deixar aqueles lobos, não. Não... Ah, mas deve ficar a bolsinha assim. Peguei, é... Peguei não. Ficou a bolsinha aqui, ó. Não sei, vamos matar aqui, a gente vê. Ficou a bolsinha? Caramba, as arvindaves juntos... Ficou, 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 ficou. Ficou, 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 ficou. As arvindaves juntos tão batendo pra caramba. Você viu, vai rapidinho, sumiu os bichos. E mais um level aqui pra botar dano. Tá dando bônus de casal aqui, né? Tá, tá dando bônus de casal. Mas bicho é tão bruto, véi. 306 deu ali pro bônus de casal. Aqui tem que mudar, peraí. Vamos mudar a armadura aí. Tem que pintar a minha de frio também. Minha de frio não tá pintada ainda. É, a minha... Ó, 156, hein. A minha tá 311? Tu não botou dano, né? 311. O que a minha tá batendo mais? Ah, não, agora tá igual. Ah, eu cheguei perto, deu 208? Depois que eu vi 311. Tá certo. O bônus de casal, ela vai... Vou olhar o Megatério, gente. Porque a gente já olhou tanto o Megatério, matou tanto o Megatério, que se a gente achar no meio um aqui, a gente vai ter que pegar. Não tem jeito. Veio pra você o chifre aí? Deixa eu ver aqui. Aqui eu venho 2. Então, beleza. Eu tô com 1, tá certinho. Deixa eu só jogar uns tralhos aqui que pega desses bichos. Ah, eu já peguei um monte de flecha aqui. Se a gente tivesse... Apesar nem até trazer tanta flecha. Também. Essas espadas de agendado, essas coisas eu já vou deixar tudo aqui guardado também. Vou guardar um pouco de pelo aqui também, se caso eu precisar reparar algumas armaduras depois. Isso aqui não tem metal aqui, né? Mas tá bom. Vamos lá. É... Mais rino. Vamos ter que pegar mais rino. Eu acho que tá tão rápido, Waves, que a gente pode caprichar na quantidade de chifre aí pra... Pra deixar umas reservas já, é. Não, fazer até mais, porque agora a gente deixa guardado e usa depois, entendeu? Tá. Mas essa sopa dá pra tomar uma vez só ou dá pra tomar mais? Uma vez só. Uma vez só. Eu só não lembro quanto tempo dura, mas eu achei um tempinho bom. Mas aí quando for matar o primeiro bicho lá, a gente toma e aí... Segue a viagem. Deixa eu chupar. Mas cadê? Só tomar na hora que vier quase matando o primeiro alfa, né? Uhum. Tchau. Tchau, tchau. 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 vai chegar eu não quero papo com você agora não tá amigo mas em breve nós conversaremos e aqui para frente aqui tem outro aqui tu sabe né é mais baixo né é se eu não me engano é 15 ó e ele tá naquele tronco deitado lá não sei se dá para ver aqui já passou não passou a fé ele tá para o lado de lá mas eu tô querendo ver o bichinho aqui mas cadê ele tá com uma uma coisa aí né e não isso como é que nós vamos pegar então a comida dele poxa é mas dá para pegar a picareta também não dá é mais complicado é mais difícil tá e é bem mais difícil pegar e vamos voltar lá tem aproveitar que tem que fabricar uma coisa melhorada lá e já faz lá o que treca e eu quiser ir indo aí ver se tu acha já o bichinho por aí vem que eu acho que ele vai estar lá pelas praias eu acho que vai ser mais difícil tem um aqui ó achou eu achei um aqui só quero ver o level dele e o canal e o mergulho cadê tá quinto e o mar Rapid mim olha faça menos vale a cabeça foi na traga rapaziada E não tá acabando com os peixes. Ah, não. O Mega Tero aqui perto da base. Vamos ver. Level 15. Só isso, né, mano? Que tem aqui. Meu Deus. O Reptor Alpha spawnou do lado da base, literalmente. Nível 110. Do lado. Olha o lado. Parede aqui da base. Achei outro cara no Alpha aqui. Boa. Vamos. Eu vou fabricar essa. Essa foi isso aqui, ó. E esse é 80. Ela já vai ficar caprichada. Levelzinho 80. O metal. O metal eu vou pegar daqui. Não vou pegar nem dali. Eu tô 7x também agora, Link. Boa. Esse level não vai pertencer a gente em breve. E só uma coisa, tá? Só uma não, claro. Tá levando o tripod aí? Eu estou com uma só. Também, mas eu vou levar mais uma por precaução. Isso. Faz mais uma pra mim pra eu ficar com duas. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Cadê o... E... 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 E...